Muito bom dia, bem-vindos ao webinar, ao segundo webinar do projeto E-Gender Web Educação Sexual. Hoje o webinar tem como título Conceitos e Mentalidades em Matéria de Igualdade de Género e antes de mais queria dar as boas-vindas a todos e todas que estão a assistir a este webinar. E este webinar contará com duas formadoras, a professora doutora Stefania Silva, que eu tenho aqui comigo presencial, e a professora doutora Luciana Zucco, que estará via Skype um pouquinho mais tarde. Portanto, uma breve apresentação deste projeto. O projeto E-Gender Web Educação Sexual irá dinamizar uma série de webinars sobre a igualdade de género e matérias semelhantes. Pretende-se que estes webinars possam ser usados mais tarde em ações de formação e sensibilização. E, essencialmente, as temáticas a tratar também já estão no site do projeto e poderão lá acompanhar todos os webinars que irão existir. O que nos junta hoje é um webinar, essencialmente, sobre conceitos em matéria de igualdade de género, que será, obviamente, fundamental para os webinars seguintes. E quem desejar obter a certificação deste webinar, poderá fazê-lo, inscrevendo-se na plataforma criada do projeto para o efeito, onde poderão, então, receber todas as informações, no sentido de, mais tarde, receberem o certificado para este webinar. Espero que seja um momento produtivo para todos e para todas. e, assim, passo, então, à apresentação da primeira formadora, a professora doutora Stefânia Silva. Professora doutora Stefânia, muito obrigada, antes de mais, pela aceitação do convite. E passo-lhe, então, a palavra. Obrigada. Bom dia, Cátia. Bom dia a todas e a todos. Para falarmos, obviamente, em conceitos e mentalidades sobre a igualdade de género. E, por isso, a minha apresentação hoje tem, e este tempo que vamos estar aqui um bocadinho a refletir, de facto, sobre o que é a igualdade de género, pretende e tem como objetivos proporcionar o conhecimento e a aplicação de diferentes conceitos associados à igualdade de género. Pretende também refletir, e é para isso que estamos aqui também, para refletir um bocadinho sobre as assimetrias existentes entre homens e mulheres, que ainda se fazem sentir. E, acima de tudo, consciencializar também para o impacto destas desigualdades. Por último, procuraremos refletir sobre a educação para a cidadania. E, por isso, alguns conceitos que vamos abordar neste curto espaço de tempo são e prendem-se com o sexo, com o género, com os estereótipos de género, com papéis de género, igualdade de género e, também, por último, a educação. E, por isso, parece-me importante que façamos aqui uma distinção entre sexo e género, entre estes dois conceitos. O que é que é o sexo e o que é que é o género? E, por isso, quando, de facto, nos referimos ao termo sexo, remete-nos claramente para a dimensão biológica. Também diz respeito às nossas características anatómicas, fisiológicas, determinadas geneticamente, que nos designa, efetivamente, como macho ou fêmea. Por outro lado, o género remete-nos claramente para a dimensão social. Isso são, de facto, as representações, as características socialmente atribuídas, que variam com o tempo e de acordo também com a cultura. Por isso, esta distinção, efetuada por Ana Oakley, parece-nos, efetivamente, muito importante. Porquê? Porque nos permite, de algum modo, clarificar as diferenças que observamos entre os sexos. Não se justificam completamente pela pertença a determinada categoria biológica, mas resultam, efetivamente, de construções sociais. E, por isso, o sexo remete-nos claramente para uma dimensão física, fisiológica, hormonal, que legitima a diferença, está bem? Em termos biológicos, o masculino e o feminino. Isso é o sexo com que se nasce, é natural. Ao passo contrário, o género, de facto, é e serve-se, claramente, aqui na dimensão social. Estamos a falar, obviamente, de atributos psicológicos. Estamos a falar aqui de construções sociais, está bem? Que são, de facto, incorporados no nosso processo de formação de identidade. Está bem? E, por isso, reúnem aqui um conjunto de comportamentos, está bem? Que a sociedade espera de nós, enquanto homens e enquanto mulheres. Está bem? E, por isso, o género é aprendido. Está bem? E esta noção é também importante, não é? Porque, às vezes, não temos esta consciência e, às vezes, nem nos conseguimos parar e fazer esta distinção. Por isso, de facto, o género é um conceito aprendido, está bem? Que varia de acordo com, então, o tempo, que difere em função das especificidades culturais, da classe social, da idade, da etnia, mas também que difere do contexto geográfico, está bem? O contexto econômico e político onde vivemos e em que estamos estritos, está bem? Por isso, o género é relacional, é dinâmico, está bem? E cada um e cada uma de nós também faz o género, assumindo, assim, o género como performativo, tal e qual como já disse a tal assim. Por isso, acho que esta distinção e esta compreensão de que o género, de facto, é uma construção social, é importante. É importante para compreendermos o quê? Para compreendermos, efetivamente, as assimetrias que, de facto, ocupam os diferentes espaços da sociedade. Está bem? Por isso, nós temos muitos movimentos em prol da igualdade, mas o que nós verificamos é que muitos dos estereótipos, muitas das discriminações, muitas das desigualdades, persistem e estão presentes devido, efetivamente, aos papéis sociais que são atribuídos a homens e a mulheres. E que, muitas das vezes, condicionam a nossa forma de ser e de estar na sociedade, está bem? E, por isso, quando falamos de papéis de género, falamos, obviamente, de um conjunto de normas de ação e de comportamentos, tradicionalmente atribuídos a homens e a mulheres, está bem? E que, de facto, são incolocados e perpetuados pelo processo de socialização. Por isso, o género é uma das primeiras categorias a ser aprendidas, está bem? Quando nós nascemos. E, deste modo, as crianças aprendem, para, de facto, corresponder às normas sociais, aprendem aqui um conjunto de comportamentos, está bem? Aprendem comportamentos que são esperados da sociedade. o que é que significa ser mulher ou o que significa ser um homem, está bem? E, por isso, vão correspondendo, não é? De acordo com o modelo cultural dominante de feminilidade ou de masculinidade, está bem? Por isso, as mulheres... Há aqui uma tendência muito clara para também definirmos, depois, em função dos estereótipos, está bem? De género, que é, de facto, este slide que eu vos apresento, está bem? De seguida e de imediato, que, de facto, nós tendemos a atribuir um estereótipo masculino em que os traços, de facto, se traduzem por características de dominância, em que os homens se apresentam, de facto, como fortes, aventureiros, seguros de si, está bem? Ou também de instrumentalidade, por isso, tendemos a atribuir características de ambição, competitividade, de liderança aos homens, está bem? E, por último, a questão do erotismo masculino, a questão do machismo, não é? E da própria masculinidade. Ao passo que as mulheres é, de algum modo, lhes atribuído um estereótipo de maior dependência, está bem? Por isso, elas são, muitas das vezes, vistas como pessoas desprotegidas, está bem? Como mais tímidas, mais inseguras. A questão da expressividade feminina também está aqui presente. Por isso, as mulheres são, também, neste traço, vistas como sendo mais maternais, mais sensíveis, mais cuidadoras, está bem? Mais próximas nas suas relações com os outros. E depois correspondem, claramente, ao erotismo feminino, está bem? A questão de sermos atraentes, está bem? E de sermos demasiado femininas. E, por isso, tudo aquilo que, efetivamente, não corresponda a estes estereótipos, não é? Se desvia, de algum modo, daquilo que está estabelecido, não é? Há aqui uma tendência, está bem? Para nós fazermos julgamentos sociais, está bem? Como, por exemplo, dizermos que os homens são sensíveis e as meninas são mais agressivas. Por exemplo, as mulheres são mais agressivas, não é? Realçando aqui que, de facto, os homens sofrem mais punições sociais do que as mulheres, tendo, muitas das vezes, que provar a sua masculinidade, tendo que dar provas da sua masculinidade. Este processo, de facto, de aprendizagem e de socialização conduz os homens, claramente, para uma esfera mais diversificada e pública e remete, também, as mulheres para uma esfera mais privada e familiar. E, por isso, a igualdade de género... O que é que é isto da igualdade de género? E o que é que falamos quando falamos da igualdade de género? Por que é que ela é tão importante? A igualdade de género assume-se e é considerada como uma questão de direitos humanos e uma condição de justiça social. E, de algum modo, almeja que seja reconhecido às mulheres e aos homens direitos, responsabilidades e oportunidades iguais. E que ambos possam gozar das mesmas condições, obrigações e participação em todas as esferas da vida pública e privada. Estamos aqui a referir à esfera da vida pública. A saúde, a família, o trabalho, a educação, na política, não é? São esferas que, quer homens, quer mulheres, podem ter igual participação. E, por isso, a igualdade de género não pressupõe que homens e mulheres se tornem iguais, mas procura consagrar que homens e mulheres não tenham oportunidades e direitos em função do seu sexo. E, por isso, a igualdade de género é algo que se assume nos planos legislativos e que, de algum modo, tem tido mudanças expressivas a nível nacional, mas também a nível transnacional. Contudo, aquilo que nós ainda verificamos são algumas assimetrias. E estas assimetrias tocam, essencialmente, não é? E revelam, claramente, aqui os efeitos de género que ainda se fazem sentir. E, apesar de, porque o nosso tema também desta webinar é mentalidades e conceitos, e apesar de, de facto, as evidências científicas mostrar que tem havido uma evolução de mentalidades, está bem, as práticas, não é, tendem ainda, apesar desta evolução, as práticas tendem ainda a caracterizar-se por práticas assimétricas entre homens e mulheres. E, por isso, nós nos reportarmos aqui para os dados, por exemplo, ao nível da violência, da saúde, o que nós verificamos é que os homens jovens em Portugal, apresentam, em Portugal e na Europa, também, apresentam um comportamento mais agressivo, não é? São mais autores, os homens são mais autores da violência do que as mulheres. Verificamos também que os crimes sexuais ocorridos no contexto privado e familiar, e ocorridos também no contexto público, são mais praticados contra meninas também e contra crianças. E, por isso, temos aqui aí a violência a revelar um efeito muito claro de género, está bem, afetando principalmente e sobretudo crianças, não é, raparigas e mulheres. E, obviamente, que este efeito reflete claramente o estatuto subordinado que as mulheres ainda têm em relação aos homens. Se passarmos para a esfera laboral, aquilo que nós assistimos é que as mulheres, apesar de apresentarem uma maior participação no mercado de trabalho, elas estão mais sujeitas à discriminação, também estão mais sujeitas à precariedade, à exclusão e à pobreza em relação aos homens. Na política, no plano da política e nos lugares de decisão, as mulheres também ainda se encontram subrepresentadas, em Portugal e também na Europa, e, em termos de média salarial, oferem ainda menos de 7,9% do que os homens. E, efetivamente, os estudos mais recentes, o estudo mais recente da professora Anália Torres, vem, efetivamente, evidenciar que esta igualdade salarial, ou esta desigualdade salarial, também se faz sentir, não é, em função da qualificação profissional, está bem? Por isso, ela é maior, está bem? Quanto maior for a qualificação. Desculpem. Outro aspecto extremamente importante são as questões da conciliação. E, por isso, a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional assume-se aqui como um eixo prioritário. E aquilo que nós assistimos, efetivamente, é que as questões da conciliação continuam a ser ainda uma responsabilidade das mulheres. continuam ainda a ser assumidas, maioritariamente, pelas mulheres. E, de facto, os dados sobre os usos do tempo mostram e evidenciam uma forte assimetria e feminização do trabalho não par. Por isso, as mulheres dedicam do seu tempo para prestar, de facto, os cuidados às crianças e à família 4 horas e 23 minutos do seu dia, ao passo que os homens dedicam, em média, 2 horas e 38 minutos. E, por isso, isto, de algum modo, se nós pensarmos, efetivamente, nestes dados, aquilo que estes dados nos transmitem, verificamos que continuam, de facto, a ser elas, as mulheres, aqui a acentuar a dupla lógica da dupla jornada de trabalho. E, muitas das vezes, para cumprir esta duplicidade de papéis, entre ser mãe, ser mulher, ser trabalhadora, ser profissional e querer fazer outras coisas mais, e, por isso, muitas das vezes, para cumprir esta duplicidade de papéis, muitas das vezes a estratégia que estas mulheres encontram é abdicar delas próprias, ou silenciar as suas necessidades, silenciar as suas necessidades em prol dos outros, em prol dos outros que são significativos para estas mulheres. E, por isso, passa, muitas das vezes, também, por estas mulheres não disporem de um tempo para se dedicar a atividades de lazer ou até mesmo a cuidados de saúde. Por isso, de facto, estas mulheres estão mais suscetíveis a apresentarem, aqui, problemas. e o maior risco, ao nível da sua saúde física e também psicológica. E, por isso, acho que aqui é um dado importante pensarmos um bocadinho nestas questões da conciliação, numa forma também mais igualitária, na própria partilha de responsabilidades. E, por isso, terminando e encaminhando-nos claramente para o final, efetivamente, da minha apresentação, eu penso que há aqui um papel primordial e uma chave que se torna aqui essencial, que é a educação. A educação é essencial. Educar para a igualdade. E, por isso, o modo tem que ser mesmo este. Educação, educação, educação. E, de facto, quando nós pensamos nisto, e embora os pais e as mães continuem a negar um tratamento diferencial em relação aos seus filhos e às suas filhas, os estudos mostram, efetivamente, que há reações diferentes face às crianças do sexo feminino e às crianças do sexo masculino. E, por isso, quando um casal tenciona, de facto, ter um filho, ambiciona, projeta expectativas, projeta sonhos de como é que será aquela criança. E tudo começa pelo nome que nós atribuímos a esta criança. Tudo começa pela decoração do quarto. As roupas que nós compramos para esta criança, os brinquedos que nós oferecemos a estas crianças e as nossas reações que nós temos perante as crianças do sexo feminino e do sexo masculino. E as crianças, efetivamente, desde muito cedo, também crescem com isto. E, obviamente, estas nossas expectativas depois são cimentadas pelos outros. Pelas pessoas mais próximas, depois, mais tarde, pelas educadoras e pelos educadores, pelos amigos, pelas amigas, pelos meios de comunicação social. E as crianças, por isso, desde muito cedo, começam a organizar cognitivamente o seu mundo social, mesmo antes de se exprimirem em palavras. Ok? E por isso que eu acho que é importante termos esta noção de que a educação é a chave primordial. Integrar, também, a perspectiva de género nas diferentes áreas de intervenção. De facto, como vos disse, a igualdade de género assume-se, efetivamente, no plano legislativo, mas tentarmos exigir aqui programas que possam, efetivamente, mostrar de que forma é que ela está a ser implementada e executada, o que é que pode ser melhorado. Estas áreas de intervenção, ao nível da saúde, da política, da educação, ao nível do trabalho, no fundo, assegurar e permitir assegurar que homens e mulheres se possam posicionar como sujeitos nas suas vidas, questionando, vivenciando e desconstruindo paradigmas identitários hegemónicos que constrangem, muitas das vezes, o seu desenvolvimento como pessoa. E com isto, obviamente, termino, não é? Ok? Muito obrigada, Stefânia. Obrigadíssima por esta apresentação. Acho que, a partir daqui, nós conseguimos perceber o porquê de ainda ser necessário falar em igualdade de género. Muitas vezes somos colocadas face à questão, ah, mas igualdade de género nós já estamos muito melhor do que há uns anos atrás e não deixa de ser verdade, efetivamente. No entanto, então, um grande caminho é por correr. Portanto, posto isto, mais uma vez, muito obrigada, professora doutora Stefânia. Vou, então, passar à apresentação da professora doutora Luciana Zucco. Para mim é um prazer estar aqui falando, participando dessa, eu diria, dessa mesa redonda, dessa exposição. Também quero pedir desculpas se, por um acaso, eu me repetir em alguns dos conteúdos e reflexões que a doutora Stefânia já fez. Então, falar de conceitos, mentalidades em matéria de igualdade de gênero é um tema histórico de ação e de ação política e de produção de conhecimento dos estudos feministas e do movimento feminista e de mulheres. Para falar dessa temática, eu também me reporto à constituição das identidades de gênero e a sua relação com a igualdade, uma vez que o tema pede isso. Então, a gente vai, necessariamente, falar de processos de generificação e como eles se materializam nos sujeitos políticos. E aí a gente pode pensar no feminino, no masculino, nas mulheres trans, nos homens trans, enfim, nas identidades sociais possíveis e que se identificam com características, com um ser e estar no mundo. Lembrando que essa discussão é uma demanda, discussão da igualdade de gênero, é uma demanda permanente dos movimentos feministas e de mulheres. E chamaria atenção que essa webinar, ela é muito importante, exatamente pelo momento que a gente está vivendo. Aí, aqui, eu me refiro à realidade brasileira, mas não só. A onda conservadora nacional e internacional, e a gente pode pensar Brasil, a gente pode pensar Estados Unidos, a gente pode pensar Hungria, a gente pode pensar Polônia, com ações ancoradas em discursos, seja da ordem do biológico, como a doutora Estefânia colocou, seja da ordem, inclusive, religiosa. E esses argumentos destituindo e desconstruindo algumas conquistas históricas que a gente teve, em termos de Brasil, América Latina e, eu diria, de alguns países internacionalmente, que tem como referência as conferências internacionais de Cairo e Pequim. Eu não vou me reportar a elas, eu vou me ater a partir dos estudos feministas. Então, eu falo aqui, eu cito o meu lugar de fala, eu vou trabalhar com a ferramenta analítica gênero, assim como a doutora Estefânia colocou, me reporta ao pensamento da Joana Scott, historiadora Joana Scott, embora eu tenha ciência que há um conjunto de discussões no campo dos estudos feministas que fazem problematizações, que fazem críticas, que há deslocamentos em relação ao conceito de gênero, mas, tanto ao conceito de gênero como a leitura do construcionismo social que está na base da discussão do conceito de gênero, da categoria analítica gênero. Mas é com elas, é com a discussão de gênero dessa categoria e do construcionismo social que eu faço aqui o meu diálogo e faço, coloco as minhas reflexões. Então, como eu coloquei, pensar as lentes, essa discussão da igualdade de gênero, mentalidades, conceitos, a partir da categoria gênero, me possibilita compreender a constituição das identidades dos sujeitos. Sujeitos esses, que eu estou entendendo como sujeitos políticos, que estão inseridos em contextos distintos, também foi pontuado pela doutora Estefânia, e estão imersos nesses contextos sociais, políticos, econômicos, religiosos, enfim, que produzem e reproduzem valores. Ali estabelece suas interações e, sobretudo, a produção dos acessos sociais do feminino e masculino, em termos dos acessos de possibilidades nas relações sociais e também nas políticas sociais públicas, ou a gente poderia ampliar nas políticas públicas, que esse é um tema caro para mim, inclusive pela minha própria formação. Como eu coloquei, essa é uma discussão muito importante para... e aí a gente coloca no campo da educação, no campo da saúde, no campo da segurança pública, enfim, no campo da habitação, da assistência social, todas as políticas que estão sofrendo e que estão recebendo críticas em termos de Brasil quando a discussão de gênero é apresentada. Colocando que falar de igualdade de gênero está relacionada a essa constituição dos sujeitos políticos, que são sujeitos políticos generificados, né? E que esse conjunto de convenções sociais intersubjetivas, que são intermediados pela linguagem, pelos símbolos, pelos códigos, vão, em seu conjunto, constituindo sentidos ao feminino e ao masculino. E esses sentidos, eles teriam como referência, corriqueiramente, as explicações que se têm, e aí eu reafirmo, não só no campo do senso comum, mas também no campo da ciência, muitas vezes os argumentos são as diferenças sexuais. E essas diferenças sexuais, elas estão associadas, eu diria, a outros marcadores, né? Como a questão da raça e etnia, da classe social, a doutoria Estefania já colocou isso. A questão do local de moradia, enfim. Mas a diferença sexual, ela tem um peso significativo. E ela vai conformar, vai atribuir sentidos que são da ordem, da cultura, mas que tem com o argumento, o biológico. E nesse processo, esses sentidos são incorporados como quase que fazendo parte da vida, da natureza, como uma extensão dessa biologia. Mas o sexo, de fato, ele, pela sua biologia, ele polariza e parte o gênero humano em duas categorias distintas, a de macho e a de fêmea. Essa binaridade, ela vai se apresentar nas relações sociais, em comportamentos, em atitudes morais, em julgamentos, em discriminações, de toda a ordem. Essa binaridade é uma forma de controle social, na verdade. É uma forma de norma, de normatização. Mas, em compensação, ela gera assimetrias e hierarquias, enfim. Bom, então essa diferença sexual, ela dicotomiza esse sexo aos órgãos de reprodução sexual. Então, homens fecundam e são provedores. A doutora Stefani já colocou isso. Mulheres gestam, procriam e são cuidadoras. E aí, meninos usam azul e meninos usam rosa. Essa era uma discussão que eu tinha tirado das minhas lâminas, até a nossa ministra, Damares, ter reeditado isso festivamente. Para mim, é com pesar que eu falo isso. Mas, o que é mais pesaroso é que essa tendência conservadora, ela atravessa Brasil, América Latina e, como eu falei, alguns países da Europa. Ancoradas em discussões religiosas e de um nacionalismo que barra as diferenças e diversidades. Bom, mas o sexo, ele, então, é reduzida a anatomia e a fisiologia dos corpos, né? E informa o domínio cognitivo e comportamental, como eu já coloquei a professora Stefania também. Então, a gente diria que o sexo, ele interfere em atributos psicológicos e sociais, que seriam decorrentes da ordem biológica, né? O argumento, mas sem o grau e a complexidade e heterogeneidade do que é peculiar da cultura. Então, a discussão, eu diria, um pouco rasa, não complexa, não dando conta para as diversidades políticas, sociais, econômicas, de raça e etnia, dos povos originários que cada país tem, enfim, né? A discussão, ela não se restringe à constituição dos sujeitos políticos, às relações. Ela tem uma dimensão, em termos nacionais e internacionais, de políticas econômicas também. Então, a gente está falando em sujeitos políticos construídos de modo desigual, social e interseccionalmente. Não dá para desconsiderar a identidade de gênero, associada da discussão de raça e etnia, e aqui eu demarco isso, que é muito importante, inclusive pela realidade que nós estamos vivendo, em relação aos nossos povos originários. A questão da orientação sexual, então a gente está falando das manifestações das sexualidades, da escolaridade, do local de moradia, e vocês, a questão das imigrações, nós também temos isso. A questão do racismo estrutural, que a Líria Schwartz também vai colocar, que se espraia por diferentes instituições da sociedade. E esses sujeitos políticos, generificados, construídos de forma desiguais, vão se materializar em condições de vidas. Eles estão, a gente está falando de condições de vidas de mulheres e homens. E aí, só trazendo um pouquinho também dos dados sociais, globalmente, há mais desemprego feminino do que o masculino. Isso é o relatório da ONU Mulher, de 2015 a 2016, que coloca que esse desemprego tem um recorte de gênero, mas também tem de raça. Mundialmente, em média, as mulheres recebem menos de 24% do que os homens, aumentando quando se trata de mulheres com filhos e de mulheres negras. As mulheres trabalham, em média, a doutora Stefania também trouxe a questão do tempo, do 2,5 vezes em tarefas domésticas e trabalho mais do que os homens, e são trabalhos que não são remunerados. No Brasil, para a gente só trazer um pouco a nossa realidade, as mulheres ocupam menos cargos de poder e prestígio, e ainda são as principais responsáveis pela casa e pela família. E acredito que essa situação vai se intensificar cada vez mais, inclusive pelos ataques às políticas sociais públicas que nós estamos sofrendo. As mulheres aqui ocupam 10,5% das cadeiras na Câmara de Deputados, isso são dados de 2017, e 16% no Senado Federal. Até a gestão Dilma Rousseff, as mulheres chegaram a ter nove ministérios. No governo Temer, foi reduzido para um ministério, uma secretaria-estatus de ministério, e na atual gestão, para dois ministérios. Em que pese, que eu acho que a gente tem que fazer um adendo, que o fato de ser mulher não significa que incorpora a leitura dos estudos feministas e de gênero. Porque somos seres políticos, sujeitos políticos, e as influências são as mais diversas. Só para colocar que as duas mulheres que estão no ministério atualmente não têm essa discussão. Pelo contrário, têm uma apologia à ideologia de gênero utilizada de forma equivocadamente, e que também poderia ser um outro motivo de discussões e reflexões pelo idênero. Bom, só para trazer dados e avançar um pouco, dados de violência, a nossa taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior do mundo. O número de assassinatos no país chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. As mulheres negras são ainda mais violentadas. Entre 2003 e 2013, houve um aumento de 54% no registro de mortes, passando de 1.864 casos para 2.875. E essas mortes quase sempre são perpetradas por familiares ou parceiros ou ex-parceiros. Bom, os dados sociais que apontam para geração, trabalho e renda, que apontam para segurança pública, que apontam para escolaridade, que apontam para saúde, enfim, eles informam a ausência ou secundarização de uma leitura transversal de gênero interseccional. Diga-se de passagem, leitura interseccional que nós assumimos, o primeiro governo Lula, como tema de política pública. Isso significa que todas as políticas sociais brasileiras, elas deveriam estar trabalhando com a igualdade de gênero. Mas isso não é no Brasil. Esse é o compromisso assumido pelos países signatários de Cádio e Beijing. A gente pode resumir que a discussão que está sendo feita aqui, elas derivam de dois aspectos. da marca do pensamento essencialista ocidental, com base em argumentos biológicos e religiosos, para definir o que é feminino, masculino, o que é homem, mulher, enfim, o que é esse sujeito político, eu diria, como condição inerente à natureza, e a exaltação do ser masculino como referência paradigmática. E aí os simbolismos são de toda hora. Quando a gente tem um representante político fazendo com a mão gesto de arminha como representação de poder, de combate à corrupção, é lamentável. A gente tem aí o recorte do machismo, enfim, atravessando os discursos políticos. Ao contrário do que se pensa, essa marca traduz-se fortemente na nossa vida cotidiana, no plano dos valores, e ainda é, com diferentes matrizes e grau de intensidade predominante. Bom, então, a gente poderia dizer que há relações aí presentes de saberes e poderes atuando nesse processo de hierarquização em função das constituições do feminino e masculino. E, havendo uma naturalização na hierarquia entre homens e mulheres. E, também, uma referência normativa da heterossexualidade. Isso é importante ser demarcado. A lógica binária, ela remete por uma discussão heterossexual. Desnaturalizar essas hierarquias de poder baseadas em diferenças de sexo tem sido um dos eixos dos estudos feministas de gênero e a discussão da categoria analítica gênero nos possibilita. Então, nos possibilita desnaturalizar estereótipos, discriminações e, sobretudo, refletir sobre as violências de gênero como construções sociais das sociedades e não como argumentos do biológico. Pensar as violências de gênero contra a mulher e contra a população LGBT. Que algumas são perpetradas à luz dos argumentos biológicos, quando não religiosos. A discussão dos estudos de gênero, particularmente, eu estou pegando a categoria analítica gênero, ela nos possibilita historicizar os sentidos, os valores atribuídos aos corpos, como eu já falei, levando a um binarismo que reduz e organiza dualmente os atributos femininos e masculinos. Repensar nos possibilita repensar processos de socialização, mas, sobretudo, promover mudanças significativas no modo como nós nos constituímos como cidadãos e cidadãs. O agito que a doutora Estefânia colocou nos possibilita nos pensarmos na condição de cidadão e cidadã. Que acesso temos? Esses acessos são originados com base em que direitos civis, sociais, políticos, que vai remeter para a justiça social? Que vai remeter para a discussão da igualdade de gênero? E, consequentemente, na discussão de direitos humanos, e a doutora Estefânia também colocou, reafirma a importância de que a discussão dos estudos de gênero nos possibilita reafirmar a adoção da transversalidade de gênero nas políticas sociais. Pois estamos falando de acessos equânimes para todas e todos. E aqui a equidade, eu diria que ela vai além da igualdade, porque ela pensa nos acessos diferenciados segundo os sujeitos políticos, mas considerando os marcadores de gênero, eu incluiria de raça e etnia, de geração, sexualidade, enfim. Possibilitaria também pensar a produção do autocuidado, que é atravessada pelos campos da saúde, da educação, da segurança pública. Por isso, a importância dessa e-gênero, e por isso, trabalhar a igualdade de gênero, é retomar a discussão da constituição desses sujeitos políticos e das políticas públicas asseguradas nos países. Bom, eu agradeço a oportunidade, para mim foi um prazer participar, e aí agora a gente passa para os comentários, enfim. Muito obrigada, professora Luciana. Foi um prazer ouvi-la com uma comunicação tão clara e que mais uma vez nos transmite a importância de continuar a debater a igualdade de gênero. E temos, aliás, comentários no Facebook que fazem também alusão a estes retrocessos, nomeadamente a questão de se dizer novamente, ao fim de tantos anos, coisa que não seria do todo expectável, que meninos devem usar a cor azul e meninas devem usar a cor de rosa. Como dizia nos comentários do Facebook Maris Alva Favro, é com pesar que trazemos ao debate se a menina usa rosa e o menino usa o azul. Portanto, vou passar então a ler alguns comentários e a colocar algumas questões que foram surgindo no Facebook. Em primeiro comentário, poderíamos referir, por exemplo, o Joel Teixeira, que nos dá os bons dias, e que pergunta, na nossa opinião, o que é que podemos fazer para educar para a igualdade de gênero? Como é que se educa para a igualdade de gênero? Antes de responder à questão, eu gostaria, obviamente, de elogiar, efetivamente, a apresentação da Luciana, e acho que tocou aqui alguns aspectos importantes, que é a questão da interseccionalidade, e de que, de facto, as desigualdades também se agudizam em função das presenças identitárias, a questão, efetivamente, de ter uma mulher, e ser uma mulher negra, de ter uma mulher mais velha, esta questão também está aqui muito presente, e as questões das migrações. E depois acho que também repressou um aspecto também importante, que, de facto, e a Cátia tocou nesse aspecto, é que, de facto, e acho que foi esta a minha leitura, as mulheres não são todas feministas, e nem todas as mulheres defendem também que as mulheres devem ter alguns direitos, e pensam que, efetivamente, os direitos já estão todos conquistados, e que já não há mais nada a fazer. E muitas das vezes as mulheres revêm-se, efetivamente, nestes papéis, porque, de facto, é tão natural que esta é a única forma delas considerarem que está tudo alcançado e adquirido. E, por isso, agora, direcionando-me, então, para a questão que me foi colocada, eu reforcei um bocadinho isso na minha apresentação, que, de facto, eu penso que a educação é a chave primordial, mas não é só a educação, obviamente, e posso aqui reforçar também uma estratégia, que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, de Educação para a Cidadania, que arrancou, efetivamente, este ano nas escolas, como, efetivamente, uma área em que os docentes podem, de facto, trabalhar com as suas crianças, e com os seus alunos e alunas, e prende-se, essencialmente, em abordar temáticas, não é, como direitos humanos, as questões da própria diversidade, as questões da igualdade, da inclusão, do respeito, por isso, a estratégia passa sempre, porque quanto mais cedo nós começamos, de facto, a cultivar estes conceitos nas crianças, não é, melhor, efetivamente, estamos a encaminhar-nos para um mundo, efetivamente, mais solidário, mais justo e mais livre, para meninos, para meninas, para homens e para mulheres, mas também acho que não podemos aqui responsabilizar, ou des-nos responsabilizar totalmente a escola, não é, por este papel, e des-responsabilizar-nos a nós, enquanto cidadãos e cidadãs, e por isso, o que é que eu posso fazer no meu dia-a-dia, de facto, para contribuir para que a igualdade esteja presente? Passa também pelas nossas próprias, não é, práticas diárias, não é, utilizarmos, de facto, histórias que não reforcem estes estereótipos, não é, por isso, que deem, efetivamente, aqui um papel mais ativo às mulheres, que mostrem também aqui que as mulheres podem sair da esfera do privado, não é, e da família, por isso, nós temos aqui também campanhas, por isso, a CIG desenvolveu uma campanha Engenheiras por um Dia, não é, e pegando, pegando naquilo, que estavas a mencionar, Estifania, e antes de dar a palavra à Luciana sobre esta mesma questão, menciono também aqui uma outra questão da Vanessa Gomes, que está relacionada com esta, Luciana, é que gostaria, a Vanessa diz-nos que gostava de saber como consideram que se poderia educar os pais e as mães para a igualdade. Bom, eu vou tentar trazer elementos das duas, não é uma resposta objetiva, mas para a gente pensar alguns elementos. eu acho que a discussão dos estudos de gênero, a primeira grande contribuição é a possibilidade de a gente se pensar subjetivamente, porque quando a Vanessa fala educar os pais, na verdade, a gente não vai educar os pais, a gente vai convidá-los para pensar no seu cotidiano, na sua realidade, e como que as discussões de gênero, elas atravessam, e como que ao se fazerem presentes, quais são os desdobramentos dessas discussões de gênero para eles, para os filhos, enfim, para as pessoas com as quais eles convivem. Então, acho que a primeira contribuição é pensar nas questões subjetivas, que valores são esses que eu carrego, porque mesmo estudando a discussão, porque a gente está inseridos em contextos, em relações, que, como a gente colocou, há um processo de naturalização que é tão implícito, sutil, tem processos de naturalização que são muito explícitos, mas outros, eles atravessam cotidianamente a forma como nós nos vemos, como a gente enxerga o outro, e que são muito sutis. Então, o primeiro convite é para pensar que valores são esses? que nós carregamos, inclusive nós como formadores, que valores, o que a gente pensa de homens e mulheres em determinadas situações? Como são esses acessos? Eu acho que essa primeira seria, essa seria um primeiro convite, se pensar como sujeito político e cidadão, se pensar como profissional, e aí eu diria que o compromisso é ainda maior, maior, mas isso não isenta de a gente ter os nossos deslizes. Bom, a questão de educar para a igualdade ou trabalhar relações igualitárias, eu diria que ela vai desde as brincadeiras, desde as leituras, desde a forma que a gente organiza a nossa casa, desde as atribuições dos papéis, enfim, isso atravessa a nossa esfera privada, mas atravessa as demais instituições, inclusive na área da educação. A forma como nós lidamos com os nossos alunos e alunas, o que nós ofertamos para discutir, a possibilidade de ouvir, de ele trazer a sua realidade, e a partir dessa realidade eu trabalhar as questões do feminino e masculino, a gente não tem primazia de um para com o outro, não tem possibilidades diferentes por conta que é menino ou menina, a gente tem possibilidades no geral e todas precisam ser trabalhadas, até mesmo as brincadeiras, os jogos, as dinâmicas que a gente utiliza em sala de aula, as cores que a gente utiliza, os programas televisivos, as notícias que são atravessadas a gente pode utilizar para pensar as discussões de gênero, aos pais, eu diria sempre que é um convite para eles falarem como que eles estão pensando os filhos e as filhas deles, como que eles trabalham com eles, como que eles educam, o que que eles permitem aos meninos e às meninas, o que que eles leem, ouvem com os meninos e às meninas, eu acho que essa seria talvez as minhas reflexões, são dimensões subjetivas e intersubjetivas, são dimensões que vão para além do espaço privado, que tomam discussões políticas, eu não diria que não pode isso, não pode aquilo, desde que não traga risco para as crianças, obviamente, a gente está falando de possibilidades no geral. E temos também um comentário da Marina Santos que nos diz que considera que seria fundamental os produtores de desenhos animados, por exemplo, que não foi algo que nós salientamos e é muito interessante, começassem a trabalhar e utilizar estas questões da igualdade de género, uma vez que os desenhos animados são considerados muitas das vezes modelos para os mais pequenos, como diz a Marina. E a Marina pergunta também algo que eu acho que deve ser repensado e que está também relacionado com alguns dos outros comentários que passa a ler, remetendo para a infância, qual é o momento onde se inicia o processo do desenvolvimento do nosso género? Que tipo de estratégias é que os pais e educadores podem adotar para combater a desigualdade ainda existente? E esta questão de quando é que começamos efetivamente a formar ou a desenvolver o nosso género é interessante e também a Vânia Belis por exemplo comenta que continuamos a não trazer este tema para a educação pré-escolar que é fundamental e como seria importante na questão do pré-parto antes ainda do nascimento das crianças portanto daria-vos novamente a palavra para comentar um pouco isto quando é que de facto a partir do momento em que nós vamos construindo imaginando a vida daquela pessoa nós de algum modo já estamos a incutir uma expectativa a pessoa obviamente a dado momento Simónio Bavoard no seu livro Segundo Sexo fala mesmo nisso ou seja nós não nascemos mulheres nós tornamos mulheres e tornamos mulheres porquê? porque de facto incorporamos modos de ser incorporamos papéis incorporamos posturas incorporamos discursos e discursos papéis posições modos de ser que de algum modo são condicentes com aqueles modelos culturais mais femininos que de algum modo correspondem àquilo que de algum modo os outros esperam que nós sejamos e por outro lado há uma outra questão é que o género está a ser nós também vamos fazendo o género está bem? ao longo do tempo exatamente ao longo das nossas vidas a Luciana sei se conseguiu ouvir toda a fala eu acho que a doutora Estefane ela colocou muito bem e a gente está falando de processos culturais então quando começa começa é quando a gente pergunta as mulheres que estão grávidas e eu estava escrevendo isso mas eu acho que a doutora Estefane já colocou quando as mulheres estão grávidas e nós perguntamos qual é o sexo porque aí a gente constrói todo um cenário para o que é permitido para as meninas o que é permitido para os meninos e o que não é permitido e porquê aí a gente vai ter alguns processos de reflexão para pensar porquê que algumas coisas a gente diz que é possível para as meninas e não diz que é possível para os meninos é um processo como tu bem colocaste Cátia é um processo contínuo então a gente está falando da cultura e Luciana aqui temos também Joel Teixeira que nos pergunta algo que provavelmente veio no correio da sua fala diz ele que ficou com curiosidade sobre a equidade de género se tu já apontasse um pouquinho quando a gente fala de igualdade a gente se reporta muito à questão das pessoas como se todos fossem iguais nós não somos iguais mas essa igualdade ela não pode essa diferença ela não poderia ser revertida e não teria justiça social se a gente não respeitasse as diferenças as pessoas as mulheres conforme a sua classe conforme a região conforme a sua moradia o seu processo de formação escolaridade etnia enfim geracional são diferentes e é importante que essas diferenças sejam incorporadas nas políticas públicas dentro do possível se não a gente estaria fazendo uma outra normatização e homogeneização que não caberia muito bem e Estefana eu não sei se queres fazer algum comentário sobre e que posso exemplificar por exemplo uma mulher que de facto reside no centro de Lisboa e se a pessoa vive só se a pessoa vive com alguém se a pessoa em função da orientação sexual em função se a pessoa é imigrante em função efetivamente se a pessoa é negra não é? nós assistimos a isso nas questões do acesso à saúde nas questões do desemprego nas questões do acesso a uma profissão não é? por isso nós sabemos aqui claramente que as mulheres mais velhas também apresentam aqui uma maior taxa de desemprego não é? por isso a idade também aqui como marcador de podem ir mudando mudando muito obrigada a ambas as formadoras estamos a chegar ao fim desta webinar nós antes de mais gostaria de dizer foi um prazer estar convosco e ouvir-vos e espero que os participantes e as participantes tenham aprendido tanto recordo que quem quiser a certificação para esta formação poderá fazê-lo indo ao site do próprio projeto alojado no Esmaio para que possam inscrever-se para posteriormente obterem a certificação no próximo na próxima webinar a temática será a violência de género que também já foi aqui focada e que obviamente não poderia ser debatida sem explorarmos a igualdade de género convido todos e todas para participarem nas próximas webinars e que obviamente peçam a certificação merecida e devida agradeço mais uma vez a toda a produção e à equipa deste projeto pelo convite espero que tenha sido produtivo para todos e para todas e um resto de um bom dia obrigada bom dia obrigada